Vamos animar Pra semana da alegria Energia todo dia Pode se preparar Na escola tá tudo ok O meu quarto arrumado não sei De uma coisa eu tenho certeza No som já apertei Uma mão vai na cabeça E outra na cinturinha Beija, remeja Aula de docinha Uma mão vai na cabeça E outra na cinturinha Mexa, remeja Vai! Uma mão vai na cabeça E outra na cinturinha Mexa, remeja Aula de docinha Uma mão vai na cabeça E outra na cinturinha Mexa, remeja Vem! E aí meu povo, aprenderam? Vamos começar tudo de novo É assim ó Vai começar A semana da alegria Energia todo dia Pode se preparar É! Na escola tá tudo ok O meu quarto arrumado não sei De uma coisa eu tenho certeza No som já apertei O play Uma mão vai na cabeça E outra na cinturinha Mexa, remeja Aula de docinha Uma mão vai na cabeça E outra na cinturinha Mexa, remeja Aula de docinha Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cinturinha Mão na cabeça Aula de dançinha